Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Bart Simpsons de O Simpsons, né? Em estilo Stumble Guys, que vocês pediram bastante aqui no canal, tá bom? Vou deixar também um cardzinho aqui em cima, né? Com vários desenhos nesse estilo pra você assistir aí, beleza? Beleza? Lembrando, pessoal, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo, como de sempre, né? Vou dar aquela dica especial pra você que quer aprender a desenhar do zero e não sabe por onde começar, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, então, pessoal, iniciar aqui o nosso desenho. O primeiro passo, como sempre, é começar com um círculo grande, né? A gente vai fazer um círculo bem grande aqui e vamos dar foco aí na parte da cabeça, né? Do personagem. Então, vamos fazer um circulozinho mais ou menos aqui desse tamanho, ó. Deixar ele um pouco mais... Não chega a ser bem oval, né? A gente faz um círculo assim, tá? Pra aqueles que têm dificuldade de fazer círculos, pessoal, o ideal não é fazer o círculo direto assim, tá? O ideal é fazer o círculo sempre desta forma aqui, ó. Que você vai rabiscando o desenho, né? Até formar o círculo que você quer. Depois você só apaga, né? Aquelas partes das ranhuras que você não quer no desenho, tá bom? Feito isso, então, a gente vai fazer uma linha bem nesse lado de cá, tá? Porque nesse lado de cá, ó, o desenho vai estar dividido desta forma, né? O lado esquerdo, o lado direito. Porque o rosto dele tá um pouquinho pro lado, tá bom? Lembrando que a base aqui do desenho, pessoal, eu vou fazer toda a Stumble Guys, tá? Vai ter alguns detalhezinhos ou outros do Bart aí pra recordar, né? Pra relembrar aí o Bart nesse desenho, tá bom? Feito isso, então, a gente vai fazer aqui agora essa parte do rosto aqui. Antes de fazer o rosto dele, eu vou fazer dois círculos pequenos, tá? Um círculozinho oval aqui e mais um outro círculo oval também nesse lado de cá. Assim a gente já passa o lapisinho preto, beleza, nos dois lados, tá? Já temos os olhos aí, dois Stumble Guys. Na verdade, os olhos são um pouquinho diferentes. A gente vai fazer mais uma linha aqui, ó, e deixando arredondado os cantinhos. Porque ele tem um olho um pouco mais reto aqui, mais ou menos assim. A gente faz a mesma coisa aqui também, tá? Deixando só a bordinha aqui do olho mais arredondada. E essa parte do meio, ela fica um pouco mais reta, tá? Como ele não tem boca e nariz, né, pessoal? Eu não vou colocar aqui, tá? A boca e o nariz do Bart, né? Eu vou deixar ele mais fiel mesmo ao Stumble Guys aí. Beleza? Como se fosse uma skin do Bart Simpson, do Stumble Guys, tá? Feito isso, então, a gente vai fazer essa linha no lado de cá, ó. A gente vai trazendo a linha aqui mais rente, essa parte do olho, né? E a gente vai começar a arredondar essa partezinha aqui, ó. Arredondamos o cantinho, né? Vamos deixar essa base um pouco mais reta aqui embaixo também, ó. Mais ou menos assim, tá? Se você quiser já apagar essa partezinha de baixo aqui, você já pode estar apagando, tá? Mas caso não gostem de apagar antes, né, pessoal? Deixem pra apagar depois que a gente fizer a arte final com a caneta, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui também, ó. Nessa partezinha de cá, eu já vou começar a colocar um detalhezinho do Bart, tá? Porque nessa parte de cá, geralmente, os personagens do Stumble Guys não tem orelha, né? Mas esse daqui vai ter, tá? E mais ou menos, ó, um pouco abaixo do olho, tá? Que geralmente os personagens do Bart Simpson, do Simpsons, na verdade, tem as orelhas abaixo do olho, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, linha do olho aqui. A gente vai fazer um pequeno círculo aqui, mais ou menos, tá? Ó, ele é uma meia-lua, na verdade, né? A gente faz essa meia-lua aqui. Beleza. Ó, desse jeito assim, tá? A gente vai estar apagando essa partezinha do meio aqui, ó. E vamos colocar agora aqui nessa parte de cá, uma meia-lua aqui, mais ou menos, tá? Nessa base, acho que é o contrário. É o contrário, pessoal, é o contrário. Pera aí. Vamos arrumar de novo aqui, ó. Basezinha pra cá. A gente coloca mais uma linha aqui também, ó. Assim a gente já forma aí essa basezinha. Acho que é o contrário. Bom, vai ficar assim mesmo, tá? Feito isso, então, a gente vai começar a subir essa linha agora aqui do lado de cá, ó. E ela vai indo até lá em cima, tá? Vai vir mais reto, né, pessoal? Passa essa partezinha aqui daquele círculo que a gente fez inicial da cabeça, tá? Não tem problema, né? E a gente vai seguir também nessa parte de cá, ó. Como geralmente a cabeça do Bart, ela é bem grande, né? Por conta do cabelo arrepiado pra cima. Aqui, mais ou menos, a gente vai fazer aqueles Vs, né? Como se fossem Vs, tá? A gente vai fazendo assim, ó. A linha pra cá. Mais outra linha aqui também. Então, tá fazendo o mesmo tamanho, tá, pessoal? Tá fazendo assim, ó. Até a gente chegar no outro lado aqui, nesse lado de cá. Vamos começar aqui também, ó. Se caso você ver que ficou maior um lado ou outro, vai apagando aí, tá? E fazendo de novo, beleza? Lembrando, pessoal, se tiver dificuldade, vai pausando o vídeo aí, tá? Faz bem devagarinho aí que você vai conseguir, tá bom? O segredo é não ter pressa no desenho, né? Quanto mais pressa você tiver, pior o seu desenho vai ficar, tá? Então faça com bastante calma aí que você vai conseguir, eu tenho certeza. Vamos fazer a linha aqui. Beleza, ó. Fechou assim essa partezinha do cabelo. Ficou bastante, né? Mas ficou legal até que assim. Vamos colocar mais uma linha também aqui, ó. Essa parte de baixo, tá? Como se fosse um N mesmo aqui, ó. Beleza. Vamos colocar também mais algumas linhas aqui, ó. Aqui pra cima. Pra gente completar essa partezinha aqui do cabelo dele. Beleza? Feito isso, então, a gente pode pegar a borracha, tá? E já apagar essa parte de cá, ó. A gente não vai usar mais, né? Essa base aqui dos rabiços que a gente fez de início, tá? E já vai ficar certinho aqui o rosto, né? Do Bart, do Stumbleguys aí pra vocês, ó. Beleza. Vocês curtem bastante essas misturas de desenho, né? Vocês gostam bastante, né? Vamos fazer a linha aqui direitinho. E beleza, pessoal. A parte do rosto tá prontinha, tá? A gente vai fazer agora a parte do corpo dele, né? Geralmente o Stumbleguys não tem muito pescoço também. A gente vai colocar um pedacinho aqui, tá? Na parte de cá, pessoal, a gente vai fazer uma linha aqui, mais ou menos, ó. Essa linha vai começar a descer aqui pra baixo, tá? Só pra gente ter uma base mesmo aqui do braço do corpo dele, né? E na parte de cá a gente faz a mesma coisa também, um pouco mais baixa aqui, ó. A gente vai descendo essa linha para o lado de cá, tá? Agora sim, a roupa de desenho é toda do Bart, tá? A gente só vai fazer ele em estilo Stumbleguys aí. Vamos colocar ele aqui, ó. Nessa parte de cá a gente vai deixar a linha até aqui, tá? Quando chegar a linha aqui, a gente vai fazer uma pequena meia-lua, ó. A esse lado de cá, tá? Que vai ser aquela partezinha da camiseta dele, né? Da manga da camiseta. A gente traz a linha até aqui, mais ou menos, ó. Fazendo esse formato aqui de meia-lua, tá? Feito isso, então, a gente vai colocar uma linha aqui no meio, mais ou menos aqui, ó. Beleza? A gente pode estar apagando essa parte de cá e essa parte de baixo também, ó. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Feito isso, então, a gente vai descer agora aqui a linha do braço, ó. Abaixo. E mais uma linha também nesse lado de cá, tá? Ela vai dar uma leve encurvadinha aqui, ó, nos dois lados. E essa parte de cá, ela vai encaixar aqui, ó. Pra gente já formar esse braço aqui do Simpson, que está do Bart, na verdade, né? Mais ou menos assim, beleza? Assim a gente já tem o braço dele. Eu até vou deixar um pouquinho mais alto, eu acho, porque ficou um pouquinho curto. Pera aí. Vou botar um pouquinho mais pra cima, ó, essa base de cá, ó. Um pouquinho mais em cima, certo? Como se fosse um cogumelo mesmo, parece um cogumelo, né? Vamos fazer a linha pra cá, ok? E encaixamos aqui. Vamos pro outro lado agora, tá? Pessoal, no lado de cá, ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer a linha aqui, mais ou menos, ó. Já vou tirar um pouquinho do lado de cá, tá? Não vou deixar muito pra cá, né? Vamos descendo aqui novamente, ó. Desceu aqui. A gente faz aquela mini barriguinha, né? Que o Simpsons, né? O Bart sempre tem aquela barriguinha mais saltadinha, né? Beleza? Feito isso, então, a gente vai colocar um outro encaixezinho aqui, ó. Que vai ser a parte do outro lado da manga da camiseta, né? Fechou aqui. A gente vai descer essa linha aqui assim. E já vai puxar essa outra parte do braço, escondendo aqui, ó. Atrás da barriga saliente, né? Vamos dizer assim. Essa parte de cá a gente pode estar apagando, tá? E o desenho já tá quase pronto, né? Então, vamos colocar agora nessa parte de cá uma pequena meia-lua, tá? Pra dar aquele ar, né? Do... Da roupa mesmo aí do Bart, tá? Então, a gente vai colocar a linha aqui. E como não tem pescoço, né, pessoal? A gente só vai encaixar essa linha até aqui assim, né? Assim a gente já forma aí o nosso pequeno Bart Simpsons aí do Istanbul Guys, beleza? Desenho finalizado, então, o pessoal que a gente vai fazer agora. A gente vai usar a canetinha Nankin, tá? Pra fazer todo o contorno aqui do desenho, né? E assim que eu finalizar esse contorno, eu já vou colorir esse desenho aqui pra vocês, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, deixa o likezinho aqui embaixo pra fortalecer o canal, pra mostrar pro YouTube que vocês gostaram do conteúdo. E assim ele vai indicar mais vídeos assim pra vocês. Também não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Caso você conseguir o meu desenho ou também se tem alguma dúvida, comente aqui embaixo, pessoal, que eu estou sempre disponível pra tirar as dúvidas de vocês aí nos comentários, tá? Tira uma foto do desenho também e me marca no Instagram. É o segundo link aqui embaixo na descrição, porque o primeiro link aqui embaixo na descrição é a minha dica super especial de desenho pra vocês, que é um curso de desenho que eu adquiri recentemente e que está me ajudando muito aqui no canal a desenhar melhor. E ele pode ajudar você também a começar a desenhar do zero. Esse curso já ajudou mais de 100 mil alunos, né? A conseguir desenhar do zero, tá? E tá bem baratinho. Dá uma olhadinha ali que olhar é de graça, beleza, pessoal? Se você comprar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Primeiro link aqui embaixo, curso de desenho, pra você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Então, sem mais enrolação, bora terminar esse vídeo aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho